Música Ruma! Olha o sol, tá aí? Vamos cantar. Seja bem-vindo. Vamos cantar. Música Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Que padece o coração Ache que é melhor parar Dar fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Os momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes são melhor remédio pra dor Quem não se segura cai Da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor E eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai Quem não se segura cai Da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Ah, fica comigo Que eu te preciso Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Amor tão lindo Faz outra vez Ó Ainda Procuro um jeito De ter no seu nome Nas minhas lembranças Eu quero Tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança Eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Eu não aguento mais Essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar Voltar de vez Só pra reparar O que é solidão Vamos cantar geral Vamos lá, solta a samba Ah, fica comigo Que eu te preciso Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Ah, fica comigo Fica comigo Que eu te preciso Que eu te preciso Mais uma vez Eu te preciso Mais uma vez Fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Simbora! Eu percebi no seu olhar Um anjo bom de me guiar Um céu que não vai desabar O mel do meu prazer Ah, ah, ah Um nó que não vai desatar A luz que veio pra ficar No coração No coração Que sabe o que é sofrer Você também Já percebeu Que o seu grande amor sou eu A solidão já se perdeu Vou te fazer feliz Vem Se o destino quis assim Bom pra você Melhor pra mim É impossível duvidar ainda Linda Pede pra Deus abençoar Pro nosso amor eternizar Abrir teu coração Bem-vinda Vem Meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho bom de fêmea Vem Preciso tanto de você Eu quero ser teu bem-querer Você é minha alma gêmea Vem Meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho bom de fêmea Vem Preciso tanto de você Eu quero ser teu bem-querer Você é minha alma gêmea Diz que me ama